Você fica à vontade nos seus comentários, tá, Nataline? E aí E aí E aí E aí Você não deve sair de casa E a Ultrafarma te ajuda a enfrentar esse momento com segurança Ao invés de ir até a farmácia Peça seus medicamentos pelo site Ultrafarma.com É muito mais seguro Você recebe tudo o que precisa aí na sua casa Cada um tem que fazer a sua parte A minha é preservar a sua saúde Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil Que a Ultrafarma tem o menor preço em medicamentos Todo mundo sabe O que você ainda não sabe É que a Ultrafarma vem investindo em uma logística cada vez mais acessível Para que você possa receber seus pedidos com ainda mais segurança e rapidez Então não importa onde você esteja Se não for impossível A gente entrega Ultrafarma.com A maior farmácia online do Brasil Boa noite a todos Falamos mais uma vez aqui dentro do programa Sidney Oliveira Ao vivo são 10 horas e 2 minutos Pela TV Gazeta O programa Sidney Oliveira você já está habituado a acompanhar todas as noites Sempre o trabalho que é feito na loja Trabalho de pernas, vídeo Toda a nossa equipe hoje a postos Para ao vivo levar informações até você Levar repercussões a respeito desse período que nós estamos vivendo Hoje se completa 50 dias da quarentena na cidade de São Paulo E a gente vai vivendo efetivamente essa pandemia E aprendendo a cada dia Como se faz para se prevenir, para se proteger do coronavírus Nós estamos sem máscara Sempre é bom informar Porque nós estamos em um ambiente absolutamente controlado Aqui nós temos o Mauro trabalhando Temos o Pernambuco trabalhando Temos o Paulo trabalhando Toda a nossa equipe de máscara neste momento Assim como, claro, na TV Gazeta Todos aqueles que lá estão trabalhando na retaguarda Todos de máscara Cumprindo as determinações do governo do estado de São Paulo Eu começo esse programa lembrando De que, lamentavelmente, nós tivemos os números E esses números a gente não pode fugir deles Embora haja algumas interpretações importantes Que a gente vai destacar aqui São Paulo e o Brasil O Brasil registrou 881 mortos nas últimas 24 horas Só que tem um detalhe 206 dessas mortes São de três últimos dias Nós vínhamos numa média de mais de 700 mortos Todos os dias, durante 24 horas Tivemos no final de semana Uma queda nesses números E normalmente, às terças-feiras Esse número aumenta mais É o que está acontecendo hoje A gente, claro, reza e espera Que esse número diminua cada vez mais Mas é muito importante lembrar você Que a prevenção Usar máscara Ficar em casa É o mais importante neste momento Lavar as mãos Usar o álcool em gel Já não há mais falta de álcool em gel A Ultrafarma mesmo Está disponibilizando álcool em gel De tudo quanto é embalagem O preço não precisa nem falar Para que pagar mais caro Por que pagar mais caro Então é muito importante Você ter máscara também De tudo quanto é tipo Preços também Absolutamente Dentro da filosofia da Ultrafarma Mas eu quero anunciar aqui Um convidado que é muito especial Para todos nós Até porque, além de ser um médico Ele é uma pessoa Que entende demais de política E a gente sabe Que o quadro político Hoje no Brasil Também é um quadro Que a gente, de repente Não queria viver Um momento de pandemia Questões políticas também Para lá e para cá Movimentando as notícias Movimentando o noticiário Mas é assim Nós estamos vivendo E estamos até, de repente Voltados um pouco para a política Se esquecendo um pouquinho De ficar só nesses números Alarmantes da pandemia Estamos, neste instante Em contato Com o doutor Gilberto Natalini Médico, vereador Pela cidade de São Paulo A quem a gente agradece Demais a presença E fica muito feliz Com a participação dele Ele que já participou Com a gente aqui Algumas vezes E hoje está de volta Para a gente Que repercutiu Um montão de assuntos Importantes Para você também Aí de casa participar Já já vai aparecer O WhatsApp Aqui na tela Para a gente poder De repente também Ter a sua participação Com a sua pergunta Doutor Gilberto Natalini Um prazer sempre Tê-lo aqui com a gente Muito boa noite Obrigado pela sua participação Mais uma vez Boa noite Carlos Magno Boa noite A equipe técnica Que nos preparou Para entrar Aqui Boa noite A gente Boa noite aos telespectadores E aos internautas Da TV Gazeta Muito obrigado Pelo convite De estar aqui com você No programa Da Ultrafarma Novamente É uma coisa importante Que a gente está falando Eu já falei a respeito Dos números O senhor evidentemente Como médico Melhor do que ninguém Sabe Qual é a tendência Na sua opinião Nós já estamos hoje Com 50 dias de quarentena Na cidade de São Paulo Qual é a sua expectativa Como é que São Paulo Está enfrentando O coronavírus Doutor Natalini Olha Veja bem O coronavírus Ele não tem vacina Tem mais de 100 pesquisas Procurando a vacina No mundo Oito delas Já estão bem adiantadas Mas A previsão É para o final do ano Se for tudo muito rápido É para o final do ano Então não temos a vacina Não temos também Um medicamento Que seja específico Que seja específico Para matar o vírus Falou-se muito Da cloroquina A cloroquina Entrou em baixa Porque na verdade Os efeitos colaterais Também são muito violentos Falou-se de alguns Antivirais Mas não há medicamento Específico Para matar o vírus Como a gente tem Por exemplo O vírus da AIDS E mesmo o H1N1 Também teve Remédio específico Nesse caso Ainda não tem Remédio específico Para o coronavírus Então a única arma Que nós temos Na mão Comprovadamente É o isolamento social Como ele é um vírus Que se transmite Com muita facilidade Quer dizer Uma pessoa pode Contaminar Em situação De despreparo Até cinco pessoas Até mais Então ele Ele é muito fácil De um passar para o outro O isolamento social É a arma Empregada No mundo inteiro Quer dizer As pessoas ficarem Reclusas Não ter contato Umas com as outras Para impedir A transmissão E aí Isso que você me perguntou Qual é a tendência Eu diria para você A resposta é a seguinte Depende De como nós Nos comportarmos Nas próximas horas Nos próximos dias Nas próximas semanas Se a gente conseguir A adesão Da população Para que venha A fazer o isolamento Social Porque Foi Vamos dizer assim Previsto Que se tiver 70% De isolamento Social 70% A gente consegue Um controle Efetivo Sobre a transmissão Da doença A Inglaterra Chegou a No começo Relaxou E deu aquela Crise enorme Até o primeiro-ministro Se for doente Hoje eles estão Com 82% De isolamento Social 82% E aqui nós No Brasil Em particular Na cidade De São Paulo Começou com 60 e pouco Chegou até A 65 Depois foi baixando Hoje estava em 49% O isolamento Social Ou seja A metade Do nosso povo Está na rua E estando na rua Eles são Possíveis veículos De transmissão Do vírus Então como Que vai se comportar A pandemia Aqui na cidade No estado E no Brasil Vai depender Muito da Conscientização Das pessoas Das ações Governamentais Para que as pessoas Fiquem no isolamento Social É uma previsão Difícil Mas todos Os especialistas Estão dizendo Que a tendência Geral Nossa Nos próximos 15 Dias Até mês de junho A tendência geral É ter um aumento De número de casos E um aumento Obviamente De número de mortes Pelo coronavírus Infelizmente Alguns estados Por exemplo Teve estado Que decretou O lockdown Como se chama O bloqueio E a gente vê Na televisão O bloqueio Só tem no centro Da capital Na periferia O pessoal Nas feiras Nos bairros Quer dizer Nem com ordem De juiz Nem com bloqueio Total Você conseguiu Que as pessoas Ficassem em casa Tem motivos Para isso Mas O certo É o seguinte Se não ficar em casa Os números Serão cada vez maiores Sempre é importante Lembrar que nós estamos Aqui eu estou sempre Com o celular aqui Porque já já vai aparecer Na tela O nosso WhatsApp Nós estamos fazendo Um esforço aqui Para que a sua mensagem Possa chegar até nós E não as ligações Por isso nós fizemos Aqui um esquema Com o nosso Pernambuco Fazendo aqui O trabalho de apoio Também Nas mensagens E assim que as mensagens Começarem a chegar aqui A gente vai estar passando Também as mensagens Que são importantes Com a sua participação De qualquer lugar do Brasil O nosso celular Para você mandar mensagem Já já vai aparecer Aí na tela Eu aproveito Já nesse comentário Feito pelo doutor Gilberto Natalini E entro num assunto Que é muito importante Um assunto que a gente está Principalmente aqui Na cidade de São Paulo Ainda se acostumando Houve um mega rodízio Implantado Desde ontem Desde segunda-feira E esse mega rodízio De qualquer forma Ele está Trazendo alguns Transtornos Para a população Em princípio Foi para ficar Realmente em casa Mas o que a gente nota É que o carro Está ficando de fato Em casa O carro fica na garagem Porque não dá para sair Evidentemente Ninguém quer ser multado Mas lamentavelmente As pessoas Aquelas que deveriam Ficar em casa Elas estão indo Para o transporte público Até porque foi anunciado Um aumento Na frota de ônibus De mil ônibus Aumento também Nas frotas do metrô E da CPTM E isso evidentemente Acaba As pessoas Tem muitas pessoas Que tem que ir Para trabalhar Tem que trabalhar Não adianta Então não dá Para ficar em casa Pessoas que precisam Fazer algumas atividades Que são emergenciais Não dá para ficar em casa Ir no banco Ir em uma série de lugares Na farmácia Por exemplo Quem precisa ir na outra farma E ter o seu carro próprio Chegando lá Ele não paga estacionamento Então é melhor Para ir de carro É mais seguro Do que enfrentar O transporte público Do que enfrentar Metrô Trem Essas coisas todas O ônibus Então numa situação Como essa Muitas vezes Essa pessoa Que também depende Do medicamento Fica em casa Não consegue sair Não consegue sair com o seu carro Evidente que tem os táxis Tem o Uber Mas a pessoa Se sente mais segura Com o carro dela Então quero saber Do doutor Gilberto Natalino Como é que o senhor Avalia Esse rodízio Há uma expectativa Inclusive o prefeito Bruno Covas Deu uma declaração Dizendo que Se alcançar 55% De isolamento Mais de 55% Ele pode inclusive Acabar com o rodízio Mas isso não foi alcançado ainda Não foi alcançado Números que a gente tem aqui Não mostram isso Como é que o senhor Avalia isso Doutor Natalino Como é que o senhor Avalia este rodízio Especificamente Que é Uma Uma decisão Tomada na cidade De São Paulo Onde o senhor Inclusive é um vereador Bastante atuante Olha veja bem Muita gente tem reclamado Do rodízio E mensagens Assim bastante Agressivas E indignadas O governador Do estado de São Paulo E o prefeito Da cidade Assim como a imensa maioria Dos governadores E dos prefeitos Das grandes cidades Eles estão jogando Acreditando Que o isolamento social É uma necessidade Para você evitar Um aumento grande De número de casos E com esse aumento Grande de número de casos Você lotar A rede hospitalar Lotar Os leitos de UTI E acontecer Como está acontecendo No Rio de Janeiro Fila Para pessoas Chegarem na UTI Quer dizer Fica esperando lá Dias e dias E muitas vezes Não chega Morre antes De chegar na UTI Então O prefeito E o governador Daqui Eles estão jogando No isolamento social Acontece que Como isso é uma coisa Inédita Não tem receita Para isso A receita seria Passar a mensagem Para a população E as pessoas Ficarem realmente Nas suas casas Muita gente Está fazendo isso A metade da população Está conseguindo fazer A outra metade Eu diria para você Carlos Que uns 30% Teriam que sair de casa Obrigatoriamente Hoje eu conversei Com o presidente Do sindicato Do pessoal Da limpeza Dos garis E ele estava pedindo Para que a prefeitura Incluísse Tirasse do rodízio Os motoristas De caminhão De lixo Porque eles vão Trabalhar de carro E muitas vezes Eles pegam Com seus carros Os seus ajudantes Do caminhão A equipe O centro sai de casa E às vezes ele pega A equipe e leva Então A coleta de lixo É um serviço De primeira necessidade A cidade não pode Ficar sem isso E eu intervi Junto à prefeitura Ao secretário De transporte Solicitando Para que desse Autorização Para os motoristas Dos caminhões De lixo Para os garis Ficarem fora Do rodízio E eles vão Ser atendidos Mas 30% Teriam que Obrigatoriamente Sair Como os garis E como outros Mas Tem aí 20% Da população Que está saindo De casa Sem os motivos Vamos dizer assim Que justificassem Essa saída A gente tem visto Baile funk A gente tem visto Bar de periferia Lotado A gente tem visto Pessoas Transitando Sem um motivo A gente tem visto Algumas igrejas Com cultos grandes Nós temos visto isso A igreja católica Parou de fazer Seus cultos Está fazendo tudo Na internet Então o prefeito De São Paulo Ele está Buscando uma forma Que obrigue As pessoas A ficar o máximo Possível em casa Ele testou Aquele bloqueio De rua Aquilo não deu certo Porque a hora Que ele cercava A rua Ele cercava O médico Ele cercava A enfermeira Ele cercava O policial Ele cercava Quem não devia Cercar Ele voltou atrás Agora Ele está tentando O rodízio Botou o rodízio Para ver se segura As pessoas em casa Só que ele Botou o rodízio E aí ao mesmo tempo Ele aumentou A frota de ônibus E aí A pessoa deixa o carro E vai com o ônibus Então Na verdade São medidas Que estão sendo feitas Para buscar Aumentar O isolamento social Algumas Caminho De maneira correta E outras São experimentos Que não dão certo Como o experimento Do bloqueio de rua Eu acho que o rodízio Ele vai ajudar A segurar Tanto é que estava Em 46% O isolamento E hoje foi para 49% Quase 50% Então Eu acho que o prefeito É claro É uma medida Muito antipática As pessoas ficam Muito chateadas Porque Às vezes Precisa pegar o carro Para sair E não quer Tomar a muca E aquela confusão Mas Eu diria Eu digo para você Que é uma tentativa De aumentar O isolamento social A qualquer custo Por quê? Porque com isso Você inibe A transmissão Da doença E inibe As internações E as mortes Vai experimentar Mais um ou dois dias E se a coisa Não der certo Ele vai ter que voltar Atrás E aí eu não sei De que forma Que a prefeitura E o estado Vão fazer Para buscar Segurar as pessoas Em casa Nós vimos lá No Nordeste No Maranhão Se não me engano Uma ordem judicial De lockdown Bloqueio total E aí Com bloqueio total Com polícia na rua Cercando as pessoas Mesmo assim A periferia O pessoal Foi para a rua Foi para as feiras Foi andar Foi para o comércio E é muito complicado Essa situação Nós somos um povo Com uma disciplina Muito Assim Pouco organizada Você vê na China Com aquela Regime forte Falou em bloqueio O cara não põe a cara Para fora de casa A Inglaterra Está com 82% Porque é o pessoal Que é mais disciplinado Agora aqui É uma dificuldade Muita gente não acredita E a gente ainda tem Autoridades Altas autoridades Da república Jogando contra O isolamento social Dizendo que isso Não vale nada Que vai matar a economia Que vai destruir tudo E aí as pessoas Ficam na dúvida A quem seguir Segue o presidente Da república Segue o governador É assim que está acontecendo Com certeza Inclusive eu quero Depois que eu perguntei Com o senhor também Essa questão Da abertura Efetivamente da economia A gente está recebendo Algumas perguntas aqui Pernambuco está mandando Aqui diretamente para mim O rodízio vai aumentar Os casos de corona As pessoas vão ter que procurar O transporte público E terão mais chances De ser contaminadas É o Jaime Que manda para a gente Como é que o senhor Avalia essa pergunta O que o senhor quer comentar Doutor Natalini Eu acho que o Jaime Tem de certa forma Uma razão em parte Por quê? Porque a pessoa Quem quer sair Sai Quem quer sair Sai Então Se o carro Fica em casa A pessoa busca Uma outra maneira De se transportar E aí vai para o ônibus Vai para o metrô Aumenta Isso é o risco Desse rodízio Mais duro Vamos dizer assim E isso de certa forma Aconteceu hoje Em São Paulo Colocou-se mais ônibus na linha Tinha mais gente Dentro dos ônibus Agora Na verdade O que houve na prática Concretamente Foi que o número De pessoas Que estavam circulando Diminuiu Nós estamos com quase 50% Do Das pessoas Cumprindo isolamento Nesse dia de rodízio Isso eu acho que é uma coisa De ir se ajustando E se o rodízio Se mostrar ineficiente Como o Jaime falou E outras pessoas estão falando O prefeito tem que rever Aí não tem jeito Voltar atrás Porque endurecer Numa coisa E por outro lado Aumentar a contaminação É uma medida Que não é inteligente E é preciso ter Humildade Para rever a medida Sem dúvida nenhuma Inclusive o Ministério Público Está também Já com 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 essa avaliação E pode de repente Tomar uma decisão Também em nível de justiça Né doutor Natalinho É verdade O fato é o seguinte O isolamento social Carlos E quem está nos escutando Ele depende muito Do íntimo da pessoa Quer dizer Você não pode colocar E nem deve Colocar um polícia Em cada porta Isso não é assim A consciência Das pessoas As pessoas Sentirem Que se eles ficarem Em casa É menor a chance De contagiar Os outros E também De se contagiar Contagiar a sua família A melhor medida É a conscientização Eu sou favorável A isso Agora se isso Não é suficiente Como estava diminuindo O número Do isolamento social O prefeito E o governador Entraram em pânico Porque O nosso índice De ocupação Dos leitos de UTI E dos leitos hospitalares Então Essa medição Do isolamento É que vai Dar o parâmetro Do caminho Eu acho que é por aí Doutor Gilberto Natalini A gente sabe Da sua experiência política E a gente está vivendo Efetivamente no Brasil Além de toda Essa questão da pandemia Estamos vivendo também Uma instabilidade política Até porque A cada dia Tem uma coisa nova Relacionada ao presidente Da República Jair Bolsonaro A gente está acompanhando O noticiário E não é de agora A semana toda Praticamente Todo final de semana E no início da semana também Com a questão do vídeo Da reunião ministerial Que Está na mão Do Supremo Tribunal Federal E efetivamente A partir daí Podem acontecer Algumas situações Relacionadas com o que O depoimento Do ex-ministro Sérgio Moro Também com O presidente da República Se defendendo E já há uma movimentação Principalmente da oposição Querendo articular E falando até Que pode se assemelhar Ao caso Watergate Que pode de repente Ser Uma Uma grande Por exemplo Arma na mão Da oposição Para se pedir O impeachment Do presidente Jair Bolsonaro Como é que o senhor Avalia isso O senhor Com a sua experiência Política Como é que o senhor Está vendo Essa questão Que está acontecendo Do ponto de vista Político Essa instabilidade Política Que nós estamos vivendo Também junto com a pandemia Doutor Natalini Olha A pandemia Ela tem dois lados Dois lados Tem o lado De saúde O lado Da doença Do adoecimento Das pessoas Do vírus No corpo Das pessoas Do risco De morte E ela mata mesmo Como a gente já viu Tem gente Que em 24 horas Vai a óbito Começa o sintoma Hoje 24, 48 horas Depois Está morto Outros Ficam Na UTI 40 dias Como ficou Uma professora Que foi minha professora De medicina Ficou 50 dias Na UTI 91 anos de idade E saiu Viva E recuperada Quer dizer Então A doença Ela não tem Ela não tem parâmetro Ela é Cada pessoa Uma pessoa Então tem o lado Da doença E tem o lado Da economia Por quê? Porque como O único remédio É o isolamento social É você parar As aglomerações A economia Do mundo inteiro E do Brasil Também Parou A economia parou Quer dizer As fábricas Os comércios Enfim As pessoas pararam De movimentar O dinheiro E aí São duas visões E aí que vai A questão política Que você falou O presidente Do Brasil Ele só vê O lado Da economia Ele está Desesperado Do governo De ele afundar Falido Por conta Do isolamento social Então ele sai Para a rua Ele cumprimenta As pessoas Ele abraça Ele vai no jet ski Ele ia fazer churrasco Tudo aquilo Que vai contra A orientação Da ciência E da medicina Que é o isolamento O presidente do Brasil Demonstra Tudo ao contrário Ele que tentou Ridicularizar a doença Gripezinha Viruzinho Não é de nada Eu sou atleta Enfim Essa é a visão Do presidente A visão Dos governadores E dos prefeitos É mais voltada Para a preservação Da vida Agora A economia Vai sofrer Está sofrendo E vai sofrer Dizem os especialistas Que sem o isolamento A economia vai sofrer Muito mais Porque vai ser Uma paulada Muito maior Do que Se você tiver O controle do vírus Rapidamente Isso implica Na questão Da política nacional O presidente Da república Desde que ele entrou Ele cometeu Uma série De coisas Que não são Condizentes A um presidente Da república Ele cometeu Várias e várias Coisas E vem cometendo Todo dia A gente toma um susto Com o presidente Um dia ele grita Cala a boca Conta para o repórter Outro dia ele sai Vai para o Em plena pandemia Anuncia que vai fazer Um churrasco Com não sei quantas pessoas Enfim E também Dentro do governo Ele Ele Tomou atitudes Que foram atitudes Muito Translocadas A demissão Do ministro da saúde Na minha opinião Foi um Um ato bárbaro Que foi feito O ministro Estava indo bem Ele colocou Um ministro lá Que é tutelado Por um general Que E coitado do ministro Ele tem boa vontade Mas ele não consegue Liderar o processo Da pandemia No Brasil Ele não tem Essa verga Essa condição De liderar o processo E aí Aconteceu o problema Do Da coisa Com o ministro Moro O presidente Do Brasil Já faz um tempão Que ele queria Controlar A polícia Federal Do Rio de Janeiro A polícia Federal Do Rio de Janeiro Porque estava Estava avançando Em investigações Que envolviam Os filhos dele E algumas pessoas Da relação Da família dele E dos filhos dele E ele queria Colocar lá Um superintendente Da polícia Da polícia federal Do Rio de Janeiro Que reportasse a ele Como é que estava andando As investigações Isso é proibido No código da polícia federal É proibido por lei O delegado Ele não tem Nenhuma obrigação De reportar Ao político Ao presidente Ou a quem quer que seja Uma investigação Policial Isso é intervenção No trabalho Da polícia E aí foi Que ele foi Forçou 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 Até que demitiu Fez aquela Pantomina toda Falou que foi A pedido Mas não foi E o ministro Pediu demissão Agora ele foi Mexer com o ministro Ele foi mexer Com o juiz O ex-juiz Que é uma criança Então O Sérgio Moro Ele mexeu com o cara Que botou o Lula Na cadeia E que deu Todos os instrumentos Pra Dilma Sofreu impeachment Ou seja O Moro Se calçou E o Moro Foi em cima Botou o dedo Em cima da ferida Falou dessa reunião Ministerial Onde A reunião Diz que foi um verdadeiro Eu tive Informações De amigos nossos Que conversaram Com quem teve Que viu o vídeo E até com gente Que estava na reunião A reunião Parecia A porta do inferno Era um xingamento Era uma coisa maluca Paulo Os ministros Do STF O vídeo Se nós formos ver O vídeo Não só a parte Que o presidente Fala Que ele queria tirar O delegado Pra proteção Da sua família Mas o resto Da reunião Foi uma reunião Muito desagradável Se esse vídeo Vier à tona Ele já veio à tona Pela boca de outros Mas parece que ali No vídeo Existem todos os indícios De má conduta Do presidente Da república De má direção Na administração Dando motivos Pra que Acumule-se forças Pra pedir o impeachment Do presidente Jair Bolsonaro Vamos ver Como vai evoluir Isso Mais aqui Os três Quatro Cinco dias Mas é bem possível Que o presidente Nesse episódio Que o Moro Que colocou ele Nessa ciranda O Moro Fez uma coisa Quase como um cirurgião Plástico Mexeu ali na ferida De maneira Que expôs A situação toda Eu acho que A situação do presidente É muito complicada É muito difícil Ele segurar a barra O que é muito ruim Carlos Porque Nós estamos numa situação De uma crise profunda Da doença De uma crise econômica Terrível E agora Essa crise política Deixa o Brasil Quase que O presidente É quase uma biruta De aeroporto Uma hora vira pro lado Outra hora vira pro outro E ele está acumulando Adversários Ele está acumulando Pessoas Que deixaram de apoiá-lo Hoje A desaprovação Do governo dele Foi pra 43% Cresceu Parece que 10 ou 11% Nos últimos dias Ou seja Quase a metade do Brasil Já desaprova o governo dele E isso pra ele Não é bom Politicamente Porque ele Pode enfrentar Uma situação De abertura De investigação No Congresso Nacional Contra ele Com certeza A situação Por outro lado Aqueles que apoiam O presidente Jair Bolsonaro Diziam o seguinte Que caso um processo De impeachment Chegue ao Congresso Nacional E isso a gente Está falando Apenas em ilação Porque Há uma ameaça Por enquanto Apenas Não existe nada Já existe alguns lá Mas o presidente Da Câmara Dos Deputados Já disse o seguinte Olha Não é momento Para a gente colocar Isso agora Então isso foi falado Pelo presidente da Câmara E a gente sabe Que ele está realmente Mais preocupado Com a questão Do coronavírus O senhor acha que A situação E o apoio Ainda de Vamos dizer Mais de 50% Da população Embora esse apoio Tenha caído Ele Se chegar no Congresso Uma situação como essa O senhor acredita Que pode vingar Esse impeachment Ou o senhor acha Que o presidente Ainda tem força suficiente Para barrar isso Olha O impeachment Geralmente Ele só vai à frente Quando há um clamor popular Para tirar o mandatário É assim que funciona Então Se passar de 50% De desaprovação popular E se começar a haver Manifestações De rua Contra o presidente Bolsonaro Pronto Acendeu o estopim Do impeachment Isso pode acontecer Por enquanto Aqueles que estão Contra o governo Do presidente Ainda não Fizeram manifestações Quem está fazendo Manifestações É um grupo De apoiador Do presidente Aliás Um grupo Bastante radical Bastante violento Bastante agressivo Sem nenhum respeito Pelas normas democráticas Com bandeiras E com atitudes Nazistas Não é Esse grupo Que cada vez Está ficando menor O apoiamento Do presidente Cada vez menor Inclusive Nas redes sociais E a desaprovação Cada vez maior Se houver Uma pressão popular Efetiva Manifestações Algumas manifestações Como houve no caso Da presidente Dilma Rousseff O Congresso É sensível a isso Agora Carlos Tem uma outra maneira Que também é uma maneira De afastamento Do presidente Que não é impeachment Se o Supremo Tribunal Federal Abrir uma investigação Aceitar A denúncia E abrir uma investigação Contra a pessoa Do presidente Da república Obrigatoriamente Também Ele não pode Ficar no cargo Então é uma outra Forma Eles não vão Caçar o presidente Mas ele vai ter que Sair do cargo Porque está sendo Investigado No Supremo Não dá para ele ficar Dentro do Se abrir a investigação Mesmo Criminal Fica uma situação Difícil Então são duas maneiras Do presidente Ter problemas A maneira Definitiva É o impeachment Aí o Congresso A quem sensibiliza Deputado Quem sensibiliza O Rodrigo Maia É a pressão popular Que eu acho Que está começando A se acumular Para acontecer Tinha muita gente Que era pró-Bolsonaro Inclusive médicos Amigos meus Que hoje não são mais Que estão falando mal Que estão Entendeu? Então isso está acontecendo Carlos Está perfeito Tem muitas perguntas Aqui chegando no WhatsApp É importante a gente Também dar Está aparecendo na tela Aí o WhatsApp Para você mandar A sua pergunta O Pernambuco está me ajudando Aqui para a gente Poder passar E são muitas perguntas Que estão chegando aqui Muitas e muitas e muitas Tem uma aqui Trabalho no Hospital das Clínicas Estou indo de carro E nem teria condições De gastar mais Com combustível Mas é necessário Estou preocupada Em ter que pagar multas Se esse cadastramento Para a área da saúde Não sair É importante lembrar Que tem um e-mail Para você mandar Para a Prefeitura Esse e-mail É importante O e-mail é Isenção Isencão Sem o Cedilha E sem o tio Isencão Ponto Covid-19 Arroba Prefeitura Ponto SP Ponto Gov Ponto BR Tá certo Então esse é o e-mail Que você pode mandar Você ou seu empregador Existe inclusive Se você entrar no site Da Prefeitura Tem o site da Prefeitura Você coloca Prefeitura.sp.gov.br E lá tem todas as informações De quem pode pedir isenção Então é importante Tem inclusive a página Do Diário Oficial Que saiu Com todas as isenções Que são possíveis Então é importante lembrar Que você pode pedir O seu empregador Também pode pedir Aqui ó Boa noite Eu me chamo Luiz Carlos E faço tratamento De embolia pulmonar E tomo Varfarina sódica Ajuda a combater o vírus Ou ajuda na respiração É a pergunta mais pro médico Agora Doutor Gilberto Natalini Ele tem problema vascular E toma Um anticoagulante É isso? Uma embolia pulmonar E toma Varfarina sódica Se ajuda a combater o vírus Ou ajuda na respiração Então Como é o nome dele? O nome dele aqui Deixa eu ver Luiz Carlos Luiz Carlos Luiz Deixa eu te falar Teve uma pesquisa agora Uma linha de pesquisa Inclusive uma amiga minha Que estudou comigo Na Escola Paulista de Medicina A doutora Helena Nader Chefeou uma equipe Associada a um grupo Da Inglaterra Que experimentou In vitro A heparina E a heparina Ela consegue Diminuir o efeito Do vírus Até impedir De entrar na célula Por quê? Porque foi descoberto Que o vírus A fisiopatologia Do vírus Ele produz Microembolias Microembolias Intravasculares Inclusive nos pulmões Mas não só nos pulmões Por isso que muita gente Está dizendo Que ele produz infarto O Paulo Niemeyer Lá do Rio Neurocirjão Falou ontem Uma grande entrevista No jornal Estado de São Paulo Que ele Que aumenta Os AVCs O coronavírus Portanto Os anticoagulantes Parecem estar entrando No tratamento Parece ser um efetivo Do tratamento Porque eles previnem Previnem as microembolias Que o vírus causa Mas eles não são A panaceia geral Da cura Eles podem ajudar Na sobrevida Dos pacientes Então a heparina Está sendo Preconizada E tem muitos Colegas nossos Que estão usando A heparina Em doentes internados Para prevenir As microembolias Que o coronavírus Causa Como você toma Um anticoagulante Por conta da Hemolia pulmonar Vamos dizer assim Você está preventivamente Tomando um anticoagulante Você não está Com o vírus Está certo? Se você pegar o vírus Pode ser que isso Seja benéfico Para você Para evitar A complicação Da infecção Que é exatamente Essa apresentação De microembolia De microembolos Nos vasos sanguíneos Menores Inclusive no pulmão Esses microembolos É que impedem O oxigênio De sair do alvéolo E entrar Para a circulação Sanguínea Porque eles obstruem As arteríolas Os capilares E prejudica Então a oxigenação Do sangue É uma questão importante Até eu quero passar Uma questão também Que eu estava vendo A gente fica muito ligado Em tudo isso O senhor sabe Eu como jornalista Principalmente estou sempre Ligado nas coisas E houve uma Algumas declarações Importantes De que os médicos Em nível mundial Estão trocando Informações A respeito De tratamentos Porque o vírus Quando ele começou A atuar Ele era absolutamente Desconhecido Hoje já existe Algum conhecimento Isso que o senhor Acabou de falar Dos anticoagulantes O senhor acredita Que isso também Possa ser um caminho Para reduzir O número de vítimas Doutor Natalino Esses tratamentos Um pouco mais Oba Eu tenho essa alternativa Mas tenho também Uma outra Tenho uma outra Enfim O senhor acredita Que a medida Que o tempo For passando também É vantagem Para aqueles Que de repente São vítimas Ou aqueles Que poderão Ser vitimados Pelo coronavírus Bom Antes de responder Isso Queria dizer Que eu vou Propor No conselho Regional de medicina Dar um título De médico Honoris causa Para você Carlos Magro Porque você está Entendendo muito Muito do assunto Você está um jornalista Médico Está ligado demais Mas é assim Existem milhares De grupos Pesquisando A pandemia No mundo São milhares A gente pega A conta Aqui no Brasil Tem centenas De grupos Em hospitais Universidades Os brasileiros São bons pesquisadores Eles ajudam Tem muita gente Boa na pesquisa Apenas que não São valorizados Como deveriam ser E esses grupos Eles trocam Experiência Eles trocam Conversa Evidentemente Então Alguns grupos Estão pesquisando Antivirais Outros grupos Estão pesquisando Essa coisa Do anticoagulante Como a hiparina No combate A fisiopatologia Da doença Outros grupos Estão atrás Das vacinas Tem mais de Cem pesquisas Andando Para buscar Essa vacina Oito delas São mais Estão mais avançadas Inclusive O nosso Butantan Aqui Está no meio Para ser O que está Andando Na procura Da vacina Então A ciência Sempre se conversa A ciência Sempre se conversa Os grupos Se conversam Trocam Experiência E a gente Espera Que daqui Para ali Venha um remédio Efetivamente Testado É bem possível Que isso aconteça Até antes Do que a gente Espera A vacina É mais Para o final Do ano E mais Para o começo Do ano Que vem Se tudo Correr bem Mas o remédio Pode aparecer Tem várias Coisas Mesmo a cloroquina Que foi tão falada Como uma panaceia Não é uma panaceia Tem que tomar cuidado Com ela Mas vários grupos Médicos Estão usando a cloroquina Em seus doentes Internados Associados Com outros medicamentos Para tentar ver Se consegue diminuir A mortalidade Da doença Está acontecendo isso E consegue dar resultado Tem algumas questões Importantes aqui O Moacir Mora na Zona Leste Ele fala assim Doutor Natalini Cruel É você pegar o ônibus E ver passageiros Usando máscara De forma errada Com o nariz descoberto Isso aqui é uma questão Também que Gente Vamos usar a máscara Direitinho E outra coisa Boa noite Depois dessa quarentena Será que a população Não vai ficar com problemas De falta de vitamina D Ela está se referindo A questão de ficar isolada E não tomar sol Né doutor Gilberto Natalini É você sabe Que a carência De vitamina D Ela é crônica Na população Do mundo Inclusive no Brasil Se você testar Uma quantidade grande De pessoas Você vai ver Que a vitamina D Está abaixo Do que deveria O nível médio E com a falta de sol Você ainda tem mais Pode prejudicar mais A produção de vitamina D Agora Se a pessoa Está em um apartamento A pessoa pode arrumar Uma janela E tomar um sol Lá na janela Se a pessoa Tem um quintal Pode tomar um sol No seu quintal Não precisa também Ficar trancado Dentro do close Com a luz apagada Você pode Sair para Tomar um sol Né Não tem problema Apartamento Sempre bate Numa janela O sol O sol da manhã Das oito Até as nove horas Mais ou menos Faz bem Tomar sol Tira a camisa Ou fica com a roupa menor Para poder pegar o sol Na pele Para ajudar A vitamina D Inclusive tem uma linha De pesquisa Do doutor Cícero Galli Aqui de São Paulo Que ele estuda O uso da vitamina D No combate Às viroses E especificamente No combate Ao coronavírus Até Levei ele Para a Secretaria de Saúde Para conversarem Para que ele Explicar A experiência dele Doutor Cícero Galli Que é uma pessoa Que tem um Um trabalho grande Com vitamina D Aqui E tem vários Trabalhos publicados Agora O senhor sabe Que a gente Trabalhando também Fazendo as reportagens Na loja da Outra Farma A gente tem visto Muita gente A procura de vitamina D As pessoas na loja da Outra Farma Procuram a vitamina D E a gente sempre procura Na entrevista Dizer o seguinte Para as pessoas Olha É importante você saber Do médico Do farmacêutico Saber também Do nutricionista Se você pode tomar Se você precisa tomar E não só vitamina D Ômega 3 Todas as vitaminas A gente sabe que a eficiência E a eficácia Da linha Cílio de Oliveira De vitaminas e minerais É 100% Mas nem por isso Você vai ficar tomando Por conta Então sempre é importante Uma orientação médica E é por aí né Doutor Gilberto Natalini A pessoa tem que tomar Uma orientação Mesmo Mesmo vitaminas Né Isso mesmo Porque a super dosagem Vitamina D Também dá problema No organismo Da doença Super dosagem Então o ideal É você ir no seu médico Pedir uma dosagem De vitamina D Ele pede um exame Faz a dosagem Se vier de um tanto Para baixo Tem indicação de tomar E aí a dosagem Do que você vai tomar O médico Que vai te prescrever 5 mil unidades 10 mil unidades 20 mil unidades O médico vai te prescrever Aí você pode ir Comprar A sua vitamina D Sobre a orientação médica Nunca deve-se tomar remédio Sem orientação médica Porque o remédio É uma faca De dois legumes Ele também pode Causar prejuízo No seu organismo Agora se você tiver A orientação Do bom profissional Óbvio que o remédio Vai te melhorar Ou vai te curar Obviamente Eu estava até brincando Esses dias com o Pernambuco O que a gente tem que usar Para valer agora É o álcool em gel É o álcool líquido Mesmo 70% Já tem embalagens Inclusive De álcool 70% Naqueles lencinhos úmidos Também Então uma série De embalagens Estão sendo colocadas À disposição E a outra farma Está aí para te ajudar Nisso Sempre é importante lembrar O trabalho que o Sidney Está fazendo Com os laboratórios Fazendo com que Tudo isso Fique à sua disposição Sem você precisar Sair de casa Então você tem máscara Você tem luva Você tem Tudo quanto é tipo De álcool em gel De embalagem Máscaras também De tudo quanto é tipo Pedindo pela internet Ultrafarma.com Você vai receber na sua casa Sem dúvida nenhuma Então é um trabalho De prestação de serviço Que o Sidney faz Que é fantástico Assim como nós hoje Temos o privilégio De ter o Dr. Gilberto Natalini Com toda a sua experiência médica Sua experiência política Falando com a gente aqui E permitindo que as pessoas Possam fazer perguntas também O ADI O Daniel De Arthur Alvim Ele diz assim Gostaria de saber Se está comprovado De quem já teve Covid-19 Foi curado Fica imune Essa é um É de Arthur Alvim Ele né Arthur Alvim Eu tenho Eu tenho Eu sou médico ali Viu Besser Edeilto Eu sou médico ali Voluntário Há 45 anos Na igreja Bom Jesus do Cangaíba E faz um trabalho maravilhoso Eu sou paciente É Agora nós estamos parados Porque como era muito idoso Não dava pra gente continuar atendimento Senão a gente ia ser um foco de contaminação Mas depois que a gente voltar a atender Eu queria conhecer o ADI Pode ir lá na igreja do Cangaíba A cidade que teve a pandemia Wuhan Wuhan Ela agora parece que estão relatando lá casos de aumento de casos de coronavírus Novamente no local que teve uma incidência enorme Então essa pergunta sua ela não tem ainda cientificamente resposta Existem suspeitas de que a virose pode reinfectar quem já teve a doença Mas não são ainda suspeitas confirmadas cientificamente pra eu te afirmar Eu tô assustado aqui já são 10h46 A gente tá batendo papo aqui Tá colocando as pessoas também pra perguntarem E o tempo passa demais E alguns elogios aqui Gostei Muitas vezes agora fico vendo boas informações que vocês estão dando Precisamos muito dessa rede Parabéns por servir o povo Essa é uma outra já Precisamos muito dessa rede Parabéns por servir o povo com reportagens sérias E boas notícias Também aqui Boa noite Tem um veículo com isenção de rodízio através do PCD Continua valendo agora? Grato O Maurício que tá perguntando Aí não tá muito bem esclarecido aqui PCD Ele colocou só a sigla Então aí eu acho que teria que tirar dúvida na prefeitura No diário oficial mesmo No site da prefeitura Ou o senhor tem esse conhecimento, doutor Natalini? Não, eu sei que o que valeu de isenção de rodízio Era a isenção que os médicos têm Aquela coisa do CRM Isso tava valendo As outras isenções que havia de rodízio Eu não sei Não posso informar Eu posso, se ele deixar aí um e-mail Ou um telefone Você pode me passar Que eu vou verificar Inclusive esse PCD Se tá incluso E depois eu respondo a ele Por WhatsApp Sem dúvida nenhuma Tá certo Desde o começo Quando começou a pandemia Começou o desespero dos profissionais de saúde em atender São heróis, né? Vamos falar a verdade Não é porque eu sou médico Mas esse pessoal Nós vamos ter que fazer um estalto Na praça pública Pra homenagear essa gente Eu costumo dizer Agora veja bem Eu bati Não, eu costumo dizer Que o médico Que o médico e o enfermeiro É que nem a infantaria da tropa Nessa guerra Que nós estamos tendo A terceira guerra mundial Sem dúvida Só que o inimigo é invisível A gente não enxerga ele E o médico, o enfermeiro É o Vai na infantaria É na frente de batalha, né doutor Natalinho? É verdade Aliás, eu queria fazer aqui um registro Hoje é dia internacional Do Da enfermeira, né? Do profissional de enfermagem e de enfermeira É, enfermeira e enfermeiro Então vamos fazer um elogio aqui Tirar nosso chapéu Pra esses profissionais Que são da equipe de saúde Junto com os médicos E outros profissionais Mas eu queria dizer o seguinte Carlos Eu pedi muito Bati muito na tecla Dentro da Câmara E também junto ao prefeito Junto ao secretário de saúde Pra eles fazerem, darem Outorgarem um bônus salarial Para as equipes de saúde Do município de São Paulo Foi um mês e meio Pedindo, batendo, cobrando E o prefeito Assinou um decreto Alguns dias atrás Dando esse bônus salarial Segundo as informações Vai ser variável a quantidade de dinheiro Mas em média Somando e dividindo tudo Vai dar em torno de 5.800 reais Que vai cair na conta deles Como bônus salarial Bom, fiquei muito feliz Satisfeito E todos ficaram satisfeitos Agora, houve aí Um deslize da prefeitura Ou fingiram que não viram Porque os profissionais de saúde Municipalizados Aqueles que vieram Do governo do estado Passaram Às vezes tem gente com 20, 30 anos Municipalizado na prefeitura Esses não O decreto não colocou Então, eu achei uma injustiça isso Porque são as pessoas que estão lá Médicos, enfermeiros, dentistas Estão fazendo o mesmo serviço Um vai receber o bônus Porque é da administração direta E o municipalizado não E também os profissionais de saúde Que trabalham nas organizações sociais É a metade do Exército da Saúde de São Paulo A metade são as organizações sociais Esses também não entraram no decreto do prefeito Agora, eu estou levantando de novo A luta para, além dos profissionais Concursados da Prefeitura da Saúde Também essas outras categorias Estarem dentro desse bônus salarial Mas nós conquistamos esse bônus, viu? Você que perguntou Vai cair na conta no final do mês O dinheiro do bônus salarial Que a gente lutou e conquistou Merecidamente Está aí, uma vitória da categoria Tem aqui, democraticamente O presidente está sendo crucificado Por falar muitas verdades A imprensa em geral está jogando pedra Para atiçar o povo e ir contra o Bolsonaro Quando Lula e Dilma eram presidentes A imprensa não os perseguia Fechava os olhos e deixava eles fazerem Muitas alfaiatarias, ele está dizendo aqui E foi o resultado que todos nós presenciamos Democraticamente está aqui Um lado da questão, né? De um defensor O presidente Jair Bolsonaro Está aqui Boa noite, Carlos Meu nome é Antônio Carlos Tenho 49 anos Trabalho em obra Sou servente de Pedreiro Ganho por dia Pediu meu auxílio Está em análise já faz dois meses Estou passando por dificuldades em casa Não tenho mais alimentos Estou no desespero Queria uma orientação do doutor Gilberto Natalini Para saber o que eu faço É importante também, doutor Para o senhor também fazer uma avaliação Nessa questão do auxílio emergencial da Caixa, né? Que é importante, evidentemente São 600 reais É claro que é importante Mas muita gente com dificuldades Muitas filas, inclusive Na Caixa Econômica Para tentar retirar esse dinheiro Qual a sua avaliação em relação a isso também? Eu acho importante a sua opinião, doutor Gilberto Natalini A minha avaliação é que houve muito desrespeito Aos mais pobres do Brasil Aos desempregados, os autônomos Aqueles que precisam desse dinheiro Por quê? Primeiro o governo propôs Demorou muito para propor Demorou, demorou Não queria Propôs 200 reais O Congresso aumentou para 600 Não é uma fortuna Mas já ajuda a pessoa a passar o mês Aí a Caixa Econômica botou uma burocracia Não foi só ele que não conseguiu Eu conheço muita gente que foi lá E bateu a cara na porta E voltou a segunda E voltou a terceira Uma pedição de coisa De papel, de não sei o quê E isso é tudo para dificultar Finalmente o dinheiro está chegando Agora existe um outro profissional Porque ele é pedreiro, ele disse Ontem eu fiz um live É pedreiro Eu fiz um live com o pessoal comerciante de São Miguel Pequenos e médios comerciantes Estão desesperados Estão todos fechando E não sabem se reabrem Então eu propus hoje Na reunião de líderes na Câmara Que o prefeito Bruno Covas Reative o Banco do Povo Municipal Pegue uma quantidade de dinheiro Nós estamos propondo, Carlos Aumentar o ISS dos bancos De 2 para 5% Isso daria de 2 a 3 bilhões de reais Os bancos pagarem mais de imposto Os bancos podem pagar isso Eles têm dinheiro em caixa Tem lucro para pagar isso Os bancos podem São os únicos que não estão no prejuízo Com esse dinheiro A prefeitura pode retomar o Banco do Povo E emprestar a fundo perdido Juros mínimos Para cobrar quando a pessoa puder pagar Para essas pessoas que estão falindo Esses micro, médio e pequenos comerciantes Que estão falindo Estão indo para o buraco Desesperados Então é preciso que o poder público Isso que não está acontecendo Injete dinheiro na economia Injete dinheiro na veia da economia Para acudir os pequenos comerciantes Os pequenos empresários E acudir os desempregados E acudir os autônomos Que estão passando muita necessidade Frente de trabalho Eu tenho defendido que a prefeitura Abra a frente de trabalho Com todos os cuidados Para manter a segurança das pessoas Mas contrate as pessoas Para fazer pequenos serviços No seu próprio bairro Distribuição ampla de cesta básica A prefeitura está tímida Para dar comida para esse povo A sociedade civil está distribuindo Milhares de cestas básicas Doando voluntariamente E a prefeitura de São Paulo está tímida Precisa identificar os mais pobres Que estão passando fome Uma cesta básica Demora três, quatro semanas Para acabar A pessoa come com a família Tira o desespero E o empréstimo do Banco do Povo Já houve Banco do Povo em São Paulo Da prefeitura Funcionou muito bem E alguns anos atrás Suspenderam o Banco do Povo da prefeitura Está na hora do prefeito Bruno Covas E do governador Dória Reabrir o Banco do Povo Sem burocracia Ajudando as pessoas com dinheiro Crédito barato E a perder de vista para pagar Para salvar a economia E salvar as pequenas empresas Perfeito Nós estamos no finzinho do programa Rapidamente uma avaliação sua Peço que seja rápida Desculpe Mas nós estamos já no finalzinho Sobre o governo do nosso João Dória Júnior Como é que o senhor está vendo Como é que o senhor está avaliando Até dia 31 Ele disse que a quarentena está prorrogada Até dia 31 Eu acho que passa do dia 31 Continua a quarentena Qual que é a sua avaliação Isso vai depender do isolamento Se o povo fizer o isolamento A gente A quarentena dura menos Isso é que as pessoas têm que entender Se o povo ficar em casa O máximo possível O máximo Porque não está ficando o máximo possível Tem muita gente saindo Principalmente jovens Estão saindo Estão arriscando a sorte Para trazer depois A doença para a família Se o povo ficar em casa A quarentena vai mais rápido O governador Ele cometeu Um ato Que foi saudável Qual foi? Ele se cercou Dos melhores especialistas Dos melhores cientistas Dos melhores técnicos Que o Brasil tem Que estão na cidade de São Paulo E ele está trabalhando Sob a opinião dessa gente E aí ele só faz aquilo Que a metodologia científica O sanitarismo A saúde pública Fala para fazer Por isso que eu acho Que ele está conseguindo De certa forma Dar respostas Às questões da pandemia Ele está conseguindo Embora Os números de São Paulo Mas São Paulo também É muito populoso Tudo aqui é muito grande Inclusive o número de doentes E o número de mortos É maior Por causa do tamanho Da população Com certeza Doutor Gilberto Natalini Muito importante Sua participação Sempre Uma coisa que eu quero Inclusive agradecer demais É a participação De todos aqueles Que estiveram conosco Até agora Que estão conosco É muito importante Lembrar uma coisa Doutor Gilberto Natalini Acabou de citar Ele ainda vai se despedir Da gente Mas eu acho o seguinte A gente consegue Comprar até remédio Ficando em casa Que é uma coisa De absoluta Primeira necessidade O Sidney está Disponibilizando isso Através do Ultrafarma.com Você pegar o seu remédio Em casa Receber na sua casa Em qualquer lugar do Brasil Álcool em gel Máscara Tudo aquilo que é necessário Para a prevenção Do coronavírus As vitaminas A linha de suplementos Vitaminas e minerais Tudo, tudo isso Você consegue Em casa Não precisa sair de casa Então Ultrafarma.com Não sei que você Tenha que sair A gente sabe Tem muita gente falando Agora Ô Carlos Mas eu preciso ir lá Eu tenho a receita Meu remédio é controlado Tranquilo A Ultrafarma também Está te dando condições De você chegar lá Com absoluta segurança Nós estamos lá na loja Eu e o Pernambuco direto A gente está vendo As pessoas que precisam Efetivamente Agora tem outras pessoas Que só saia Se for necessário Doutor Gilberto Natalini Acabou de dar uma aula Para a gente aqui Então o isolamento É importante Eu estava vendo Números da Argentina A Argentina está dando Um exemplo A Argentina fez um acordo Com todas as províncias E fez com que Ninguém saísse de casa Isso logo Quando começou Essa história De coronavírus E a Argentina Está tendo um resultado Muito bom Em relação A questão Existem vítimas Claro Existem mortos Existem Mas num número Muito, muito inferior Ao Brasil O número de casos Também é inferior Então a questão Do isolamento Me parece ser realmente A grande solução Doutor Gilberto Natalini Muito obrigado Pela sua participação Agradecer demais Mais uma vez E conte com a gente Sempre Para o senhor trazer Essas informações Médicas E informações Também políticas Já que Tem muita pergunta Aqui Não dá tempo Se a gente fosse Colocar todas as perguntas Aqui Ficaríamos aí Mais uma Duas horas Para o senhor responder Muito obrigado Fique com Deus E mais uma vez Sua participação Deixa a gente muito feliz Tá bom Doutor Natalini Tá bom Eu agradeço a você Boa noite Aos telespectadores E aos internautas Da TV Gazeta Do programa Da Ultrafarma Queria cumprimentar Você Que já é amigo nosso De bom tempo Carlos Magno Deixar um abraço Para o Sidney Oliveira Um abraço Para o Sidney Um abraço Fraterno Para o Sidney E cumprimentar A equipe técnica Do Pernambuco E todos eles Que dão um show Com o programa Que é muito interessante Obrigado pela oportunidade De participar Eu estou sempre à disposição Se for para ajudar Eu estou aí Tá bom Doutor Gilberto Pernambuco Paulo Mauro Essa equipe Fantástica Estamos encerrando por aqui Obrigado Sidney Oliveira Grande abraço a você A gente sabe que você Está acompanhando aí Com as suas questões Sempre importantes Sempre permitindo Que nós possamos levar Essa programação ao vivo Se você passar os canais A maioria está gravada Mas nós não Estamos ao vivo aqui Levando informações Levando comentários Ajudando você Ajudando você nessa pandemia Procurando fazer de tudo Para você ficar melhor Fiquem com Deus Até amanhã Com o Mista Direto do Rio de Janeiro Acabou? Oi Obrigado Obrigado Doutor Natalini Obrigado Obrigado Obrigado